Márcio Piropo Para que esse trabalho seja logrado de êxito aqui no Colégio Novo Espaço Obrigado, Mascarenha, TV Sagem, a todos que estão nos assistindo nesse momento Muito importante o apoio da professora Norma Cis Porque ela acreditou no nosso esporte educacional, no caratelúdico e pedagógico E há mais de dois anos estamos aqui lecionando no Colégio Novo Espaço E eu fico muito feliz que também, não só a Norma, mas como toda a equipe do colégio deu todo o apoio E também a ABB, Associação Atlética Banco do Brasil Mandar um abraço aqui para a pessoa de Carlito, nosso gerente lá E Marla, que é nossa parceira do caratê E meus alunos, que estão aí treinando, os pais dos alunos E também o Colégio do Cajueiro, através da diretora Laine, Silvis Laine Que colocou mais educação lá E está aqui nosso atleta também, Cauã, que foi medalhista de ouro Primeiro colocado geral, numa chave de 20 atletas Foi o primeiro da Bahia Pela Federação Baiana de Karatê Keodoshin Uma federação séria Foi feito um evento no ginásio da Sudésbia, em Cajazeiras E agora nós vamos partir aí treinar Para ir para Campina Grande, na Paraíba Buscar aí o título brasileiro Recentemente, através da sequestagem Você levou atletas com apoio desse estabelecimento E a ABB Para a participação no Campeonato Baiano de Karatê em Salvador Poderia discorrer a respeito do resultado obtido? Olha, o resultado foi muito bom Conta aqui, terceiro lugar geral Fomos a terceira melhor clube da Bahia Numa competição baiana Que tinha lá diversos clubes da Bahia E nós nos sagramos terceiro lugar geral E tivemos aí, né? Três ouros Tivemos em torno de oito bronzes E tivemos também uma prata E fora os títulos de Catar Então a gente está muito feliz De trazer esses títulos para Santo Antônio Jesus Teve muitos atletas que saíram sem premiação Porque realmente é um campeonato difícil Numa chave de vinte atletas Dezessete vai sair sem medalha Porque você só tem ouro, prata e bronze Calanta aqui, um grande exemplo Medalhista de ouro Numa chave de vinte atletas E ele é faixa branca A chave dele foi de branca a verde Agora você imagina Um garoto de apenas onze anos Lutar com faixa verde de doze anos E sagrar-se campeão Lutar com vermelha de doze anos E sagrar-se campeão Isso é um grande orgulho para o nosso clube Para a nossa cidade Por conta desse trabalho O atletas estarão se dirigindo A Campina Grande na Paraíba Para a participação do Campeonato Brasileiro de Karatê O que se esperar dessa participação dos atletas? Pode se esperar aí que vai vir medalhas Vai vir títulos da Paraíba Até porque nós temos apoio da Promox Brindes e Turismo E temos o apoio do Colégio Novo Espaço Através da professora Norma Cis Da nossas amigas Gal e Patrícia E estamos aí, estamos agradecendo muito a elas Porque é muito importante esse investimento financeiro Até porque você sabe, Mascarenha Que quando você parte para pedir patrocínio aos setores públicos Não é fácil É muito difícil Principalmente prefeituras Muitas vezes os prefeitos nem recebem os atletas Então a gente fica triste, né? De saber que muitas cidades aí O prefeito nem recebe o atleta Não está nem aí para quem é o atleta da cidade Mas a gente fica feliz de ter empresários Visionários Como Norma Lúcia Que abre espaço não só para a educação Mas para o esporte de inclusão Fruto desse trabalho, piropo Os louros já estão sendo colhidos Informações dão conta de que Nessa quarta-feira, dia 16 Você estará recebendo o título de cidadão santantoniense Após 10 anos de serviço prestado ao município Em competições É motivo de regozijo? Motivo sim, Mascarenha De alegria Porque Santo Antônio de Jesus é a terra que eu escolhi para viver Para morar, né? Representa essa terra aí Em vários campeonatos estaduais, nacionais e internacionais Com muito orgulho E sempre leva a bandeira de Santo Antônio de Jesus Para os eventos que nós vamos Então assim, nós representamos a cidade Então a gente fica feliz Você me acompanhou na minha chegada No nosso projeto de prevenção às drogas E você sabe que a gente está aqui Para contribuir Para que Santo Antônio de Jesus Seja uma cidade próspera E uma cidade melhor E a gente fica feliz Em estar com os projetos sociais aí Funcionando Mesmo através do governo federal A gente sabe que a verba não é muita Mas a gente está aqui com o Cauã Que é um destaque É um menino que melhorou as notas na escola Melhorou o comportamento A própria diretora se emocionou com a chegada dele Mascarenha E esse é o valor O título que eu estou recebendo é importante Mas mais importante ainda É ver Cauã aqui do meu lado Sendo esse campeão que ele se tornou Até que ponto é importante o desporto Para tirar os jovens das drogas E do caminho da violência Mascarenha é muito importante Inclusive Eu fico feliz Porque Em Itaberaba por exemplo Essa é a importância que você perguntou do desporto Itaberaba agora está com um belo projeto Até me chamaram para lecionar lá Em Itaberaba o prefeito Através da Secretaria de Educação Entrou em contato comigo Só que Como eu já tenho meu emprego fixo aqui Já trabalho em outros projetos Eu mandei outro professor ir para lá Mas por que Itaberaba fez isso? Porque Itaberaba tem visão Então Eu estou citando Itaberaba Para que as pessoas E os prefeitos que estão me ouvindo agora Entendam Que é preciso levar para o seu município Esportes de qualidade Como Karatê, Judô Futsal Vôlei, basquete A gente precisa tirar essas crianças das ruas Através do esporte Esporte com cidadania e educação E a TV Sagem agradece O espaço que aqui é aberto As suas considerações e sinais É agradecer a TV Sagem Agradecer a professora Norma Lúcia As diretoras que estão me ajudando Ao Colégio Novo Espaço E a todos que torcem pelo Karatê de Santo Antônio Jesus Ouça O esporte na educação Na vida das pessoas Na vida das crianças E para isso é preciso ter estímulo Isso é preciso existir E para isso a gente precisa agradecer Os pais e os irmãos Que a família faz parte Dessa vitória Então a vitória não vem tão fácil assim É preciso disciplina É preciso dedicação É preciso deterir a escola E essas crianças Todas tiveram a dedicação E para apeluzar o professor do Volca Porque através dele É que nós estamos tendo esses resultados Agradeço aos funcionários da escola Aos professores A todos os convidados Então vocês estão apagados Vamos à luta Vamos continuar trabalhando Para que a gente possa ter melhores resultados Não é, professor? Melhores resultados E para isso a gente precisa treinar mais Não é? Trecutar mais Se concentrar mais E ter bons resultados Nos estudos Isso é muito importante Para vir da Cauã Cauã é uma criança Da escola pública E que a partir de agora Nós vamos Apoiá-lo Por quê? Porque Cauã precisa de apoio Precisa de que alguém Dê as mãos à família É uma família que precisa de ajuda Então Cauã, parabéns Que você continue subindo Tirando boas rodas E que curte E que curte E que curte E que eu ajude o espaço Para te ajudar Tá certo? Na viagem que você vai representar O corpo de Jesus Em Campina Grande Então nós estamos juntos com você Tá bom? Nunca Nunca você é um guerreiro Nunca Você é um menino bacana É o nosso Vitor Nino Cinco anos E nunca Também Trouxe a medalha da Luca A medalha representando a escola Então isso É muito importante Não importa a idade O que importa É querer É ter vontade É respeitar E obedecer Isso é muito bacana Então parabéns a todos E vamos continuar Trabalhando Para que a gente consiga Participar De um segundo campeonato Que já vai ser o segundo Campeonato brasileiro De cada tempo Tá bom? Parabéns para todos Obrigada Obrigado 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 Obrigado